Música Olá, começa agora o programa Fala Vereador, recebemos nesse momento o vereador Fabão, eleito pelo PROS e muito atuante aqui na Câmara Municipal de Berlândia em todas as sessões. Vereador, muito obrigada pela sua participação, espero que a gente tenha uma conversa boa aqui nesse momento. Eu que agradeço, a Emelisa, a equipe da TV Câmara e a telespectadora da TV Câmara também. Eu até falei assim que o senhor era muito atuante, perguntei antes, falei, vereador, o senhor nunca faltou nenhuma sessão aqui na Câmara, o senhor disse, não, nunca faltei. Até agora nunca faltei e pretendo faltar. Não faltar, acompanhando diligentemente. O vereador Fabão também, ele é suplente na Comissão de Finanças e membro da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal de Berlândia. Vereador, rapidamente falando dessas comissões, como é que está o trabalho? Eu tenho acompanhado mais de perto os trabalhos da Comissão de Segurança, a gente se reúne com uma certa frequência, muitas vezes também com a rede de enfrentamento à violência doméstica, que a vereadora Cláudia coordena. Agora, na Comissão de Finanças, eu estou na condição de suplente, então, de fato, não tenho estado tão ativo, mas na Comissão de Segurança, sim. Ok. Vereador, a nossa pauta hoje é uma pauta muito direcionada para a área da saúde, justamente pelos seus projetos aqui, não só apresentados, mas votados e aprovados na Câmara Municipal. Um desses projetos, o vereador, é o que obriga a divulgação da lista de medicamentos da Prefeitura, pela farmácia das voais de Uberlândia, no site da Prefeitura. Então, o cidadão estaria aí olhando essa lista, com todos os medicamentos disponibilizados, ele poderia fazer conferência, se aquele medicamento que ele pega mensalmente, ele está disponível no site da Prefeitura. Vereador, é um projeto muito interessante, não existia antes aqui, no município, é bom para as pessoas acompanharem antes de se deslocarem para as unidades. Esse projeto que te motivou, foi demanda do seu gabinete, ou foi projetos que o senhor viu modelos que aconteciam em outras cidades? Foi demanda, na verdade, demanda da época de campanha, era uma questão que se colocava muito. A questão de medicamento no Brasil é uma questão muito séria, muito triste, medicamento é caro, a gente ainda tem um outro projeto para ser votado, que tenta regulamentar a forma como as drogarias e farmácias comercializam esse medicamento. Eu trabalhei durante um tempo vendendo medicamento. Então, eu sei que de atravessar a rua você economiza 50 reais, por conta da forma como o negócio é levado mesmo. Você tem essa questão de genéricos, de similares, de medicamentos éticos, e é muito difícil para o cidadão comum compreender esse universo, até para a gente mesmo. Eu que trabalhei muito tempo na área, eu tomo chapéu, às vezes, pago mais caro do que deveria. E aí, vendo essa demanda por barra da população, muita gente me passava, poxa, Fábio, eu estou precisando de um determinado medicamento, eu não tenho por onde me informar se esse medicamento já está disponível na unidade, aí eu tenho que pegar um ônibus e ir até lá. E aí, chegando lá, eu sou informada de que não tem no estoque. Então, eu me lembro até hoje dessa conversa, foi na época de campanha que uma senhora me passou isso. Olha só. E aí a gente conseguiu formalizar, até pegando como referência projetos que já tinham sido aprovados em outros municípios, por uma questão até jurídica, de constitucionalidade e tal, e apresentamos. E aí fomos surpreendidos, conseguimos aprovar aqui na Câmara, que você sabe que não é fácil apresentar projetos. Apesar de que, só um minutinho, eu acredito que vocês têm aprovado mais projetos de autoria de vereadores aqui do que em legislaturas passadas, porque a gente tinha um volume muito grande de decretos legislativos aprovados. Mas projetos com uma linha de... A questão administrativa era mais difícil. A gente tem um fluxo muito grande, ainda hoje, mas eu acho que antigamente era pior nesse aspecto. Um fluxo muito grande de projetos de homenagens, de nomes de rua, datas comemorativas, semanas de conscientização. Mas eu acho que durante esse primeiro ano da legislatura, de fato, a gente tem aprovado alguns projetos relevantes, dentro da nossa reduzida esfera de competência também. Mas igual você estava falando, então era difícil. Isso, era uma demanda da população. E aí a gente conseguiu aprovar o projeto aqui, o projeto foi para a sanção do prefeito, e o prefeito vetou, justificando que aquele não era um veto jurídico, como às vezes ocorre, onde ele diz, olha, isso aqui é coisa de prefeito, e não coisa de vereador. Resumindo. Era um veto político que alegava que a impertinência de regulamentar essa matéria nesse momento, haja vista que através do aplicativo da prefeitura, eles já disponibilizam, não de forma muito atualizada, mas eles disponibilizam os medicamentos disponíveis e os estoques. O nosso projeto previa a divulgação no site da prefeitura, porque a gente entende que o sítio eletrônico da prefeitura, ele é, em 2021, a principal referência da população. O estoque tem que estar disponível no sítio eletrônico, atualizado, e caso seja um medicamento que não é de responsabilidade da prefeitura, porque essa informação seja ali apontada também, às vezes vai ser de responsabilidade da rede estadual. É importante que o usuário saiba que não é a prefeitura que está falhando com ele. Com certeza. Da mesma forma, a responsabilidade que é da união também. Então, tudo isso contemplava no projeto, e a gente defendeu a derrubada do veto, justamente sob a perspectiva de que, independente desse serviço já ser disponibilizado através do aplicativo, nós temos duas questões. Primeiro, a necessidade de regulamentar. Se amanhã um prefeito qualquer acorda e tira isso, se não for regulamentar. E segundo, que o aplicativo é muito comum aqui na nossa... A gente estava até comentando aqui antes de gravar. Às vezes o seu celular não aumenta mais o aplicativo. Parte da nossa população, às vezes, não tem franquia de internet para acessar um aplicativo. Verdade, verdade. Mas consegue acessar o site da prefeitura, por ser ponto gov. Algumas operadoras disponibilizam. E aí a gente explicou isso para os demais vereadores. Evidentemente que havia um contexto político favorável. Nós estávamos votando o orçamento impositivo, sobre o qual a gente deve falar. E eu sou favorável. Então, os colegas favoráveis ali, nesse momento, me apoiaram muito por conta desse contexto. Então, houve aí um fator sorte, que você sabe que é muito difícil derrubar um veto do prefeito, por conta dele ter uma base muito sólida, que o apoia de forma muito efetiva. Mas a gente conseguiu derrubar o veto. O que não muda muito, em termos de custo, para o município, não é nada. Basicamente, ele vai transplantar essa base de dados para o sítio eletrônico. E a população poder consultar isso tranquilamente. Eu acho que houve um reconhecimento social do projeto médico, do aspecto social do projeto. Exatamente. E outra coisa, se o aplicativo não era atualizado, já é um argumento. Como é que você tem um aplicativo e ele não está com os dados atualizados. Eu queria saber, são de todos os medicamentos ofertados pelas farmácias das unidades de saúde do município de Uberlândia. Existe a determinação com relação a essa atualização? Por exemplo, é mensal ou semanal? Não, a atualização, no entendimento, no momento que a gente redigiu o projeto, é justamente uma atualização full time. É, isso. Você tem ali um banco de dados, a pessoa vai dar baixa naquelas caixinhas de medicamento que ela entregou para a pessoa, automaticamente essa informação se atualiza no sistema e é repassada. Eu acho que isso, a gente tem aqui a Prodaúbe em Uberlândia, na prefeitura. Então, não vejo grandes dificuldades de se operacionalizar isso aí, não. Pelo menos é o que prevê o projeto, agora a gente tem que fiscalizar essa implementação. E o senhor falou também que esse projeto existe em outras cidades também. Existe em outras cidades, não vou me recordar qual, mas existe. E outra coisa também, o site oficial é onde as informações devem estar contidas. Vereador, a gente sabe que existem os aplicativos, as pessoas estão muito atualizadas, mas pessoas mais velhas, elas não têm essa habilidade. Sim, é a referência que a maior parte da população tem é o site da prefeitura. É verdade. É confiável, ali eu confio. É verdade. Olha, o outro projeto do vereador, com relação à caixa receptora, esse projeto aqui também foi amplamente aprovado aqui na Câmara. Uma questão que eu vi aqui de desculpa com relação à não votação desse projeto foi com relação a custo. Então, assim, mas o projeto parece que ele determina aí uma caixa coletora. São nas farmácias para, quer dizer, a pessoa que usa o medicamento ou produtos da área da perfumaria, ela poderia se deslocar à farmácia para fazer... Esse descarte. É, o descarte desses medicamentos. Isso seria nas farmácias, farmácias privadas? Isso, farmácias privadas. Na verdade, também já... Isso, inclusive, é uma orientação para quem tem alguma intimidade com a indústria farmacêutica. Todo site que a gente entra, qualquer laboratório, Roche, AstraZeneca, Ache, Pfizer, tem ali uma sessão sobre o descarte de medicamento. É um assunto que a gente, culturamente, não dá muito valor, muita bola. Mas que pode ter implicações sérias para a saúde pública, saúde do indivíduo mesmo. E também para o ecossistema mesmo. Então, você tem ali uma contaminação do solo, de lençol freático. A gente conversava aqui antes da gravação também. O nosso sistema de tratamento de água, nem sempre ele consegue eliminar completamente determinadas substâncias químicas, que podem ser agressivas para o consumo humano. Então, a pessoa, por exemplo, poderia pegar o xarope ou algum outro medicamento e despejar na água. Ou vencido, porque por algum motivo não vai ser mais utilizado. Abrir a cápsula, jogar o pozinho fora. As pessoas fazem isso na vida real. Joga no vaso sanitário, joga no lixo doméstico, no meio do lixo orgânico, ou mesmo do lixo reciclável. E aí o risco é, além da contaminação do solo e da água, a gente ter também o uso inadvertido de uma pessoa que está, um coletor, sei lá, de reciclável, uma criança que está no lixão, infelizmente, essa é a realidade nossa. Pegar aquele medicamento, tomar aquilo ali, aquele xarope, um gosto de morango. Ou então um comprimido, porque acha que vai resolver o problema e não tem nada a ver. Então, a ideia é justamente o comerciante. A gente não está falando de um custo considerável, porque esse comerciante já tem uma logística de descarte ali interna em relação aos produtos dele que estão vencendo. Sim, entendi. E em termos de volume, também não vai ser um volume tão avassalador que vai aumentar tanto esse custo para ele. É um serviço especializado, com o qual ele já tem uma intimidade. E a partir dali, e é a referência. Então, eu compro um medicamento. Como é que eu vou descartar esse medicamento? Qual é o local seguro? É onde eu comprei. É onde eu comprei. Funciona um pouco como pilha também, bateria de celular. Também é um protocolo de segurança para descarte. Agora, é outro projeto que mexe muito com a conscientização, não é, vereador? Também isso. A gente sabe que, na prática, é difícil de você disseminar isso a ponto de você mudar uma cultura. Um pouco parecido com a questão da coleta seletiva. Coleta seletiva, você tem... Esses dias eu conversava até com o pessoal da assessoria e um outro rapaz que foi lá. Você tem cidades, por exemplo, lógico, Cidade dos Sonhos, no Japão, onde todo condomínio residencial tem a coleta seletiva ali separadinha. Metal, só que é bem separado mesmo. Não é só lixo seco e lixo orgânico. Vidro, metal, plástico, papel, isso e aquilo. As pessoas se condicionaram de tal forma que elas depositam nesses lixos e a cidade toda já tem um sistema interligado no subterrâneo que gera... A energia da cidade é feita à base de lixo reciclado. É muita... É, só que a gente está falando aí de uma... É muita educação, construção de educação. A gente está falando de um avanço civilizatório, óbvio que a gente almeja, a gente sonha com ele, mas que a gente ainda está bem longe. Então, nesse primeiro momento, eu acho que... Eu acho que só de o consumidor ver aquela caixa coletora ali e saber que existe esse serviço, a farmácia que ele compra todo dia, ele está disponibilizando esse serviço, ele pode ser levado àquele que pode. Isso é importante, de fato. Eu falo um caso até pessoal, quando os Correios estavam recebendo ali aquelas pilhas, aqueles objetos eletrônicos ali descartáveis, eu tinha, por exemplo, eu não tinha nem condição, condução. Deslocar até o... Até eu ir correr, a minha referência era o Correio no centro da cidade. Então, assim, mas eu sempre pensava, olha, eu estou precisando jogar fora, o lugar que eu tenho para jogar é aquele local. Então, a pilha inutilizada, a pilha que acabou a bateria, tudo isso. Mas, vereador, houve resistência do setor com relação a esse projeto? Chegou a isso? Não, não tivemos resistência. Nós tivemos, acho que a gente tem alguns vereadores aqui que representam de forma mais orgânica o setor de proprietários de drogarias e tal. Acho que teve alguns votos contra nesse sentido. Foi, isso. Mas não foi uma coisa maciça, não. E só lembrando, essas farmácias, essas drogarias já fazem coleta do próprio medicamento vencido ali, elas já destinam para um... É muito comum, as farmácias diariamente, elas fazem pedidos, elas compram diariamente. Uma farmácia, tudo que ela vende hoje, ela faz um pedido diário para repor. Então, também é muito comum você ter um fluxo de medicamentos vencidos. Verdade. E cosméticos vencidos também. Então, eles já dispõem dessa caixa coletora, em tese, devem dispor. Só que ela, geralmente, ela fica interna ali. Ela não fica disponível para o público. Verdade, só rapidamente. Se a gente tocou no assunto de coleta seletiva, queria que o senhor falasse um pouquinho, se o senhor acompanha essa coleta seletiva no município. Agora é mais atuante. Mas eu acho que o Berlândia demorou muito para... Acho que a população já tinha uma consciência mais sólida com relação à separação do lixo. Mas a prefeitura, ela demorou para incentivar esse processo. Eu acredito dessa maneira. O senhor acompanhou esse processo aqui no município? Tem acompanhado? Eu não tenho acompanhado tão de perto, mas eu tenho acompanhado essa evolução. Mais recente. Mais recente, principalmente, o aumento do número de bairros que começou a ser atendido. Verdade, isso. Eu sei porque lá no meu bairro, a gente tem um dia certo. Segunda-feira, na hora do almoço, o caminho da coleta seletiva passa. Eu só acho que ainda está muito espaçado essa coleta semanal. Eu acho que para quem pega o hábito, você acaba acumulando muito lixo. É verdade. Fica muito espaçado, uma vez só por semana. Mas a gente compreende também que esse avanço deve ser gradativo. Tem bairros que ainda não são atendidos. Então, talvez a prioridade seja, antes de aumentar esse fluxo de... A frequência. A frequência, a gente conseguir contemplar, pelo menos a cidade toda. A criar os bairros. E aí o próprio cidadão, ao saber que está passando ali para recolher só o lixo reciclável, legal, vou começar a separar. Uma coisa vai puxando a outra. E fazer uma campanha maior de conscientização. Rapidamente, a gente vai falar sobre o orçamento impositivo. O vereador Fabão, ele é a favor do projeto, que destina 1% do orçamento do município para as emendas impositivas. Essas emendas, os valores não passam pelos gabinetes, nem por salários dos vereadores. Elas só obrigam o município a seguir com aquilo que foi destinado dentro do orçamento impositivo para que o município cumpra conforme os parlamentares aqui direcionarem as verbas. Vereador, o projeto está sendo um pouco polêmico. A população de Uberlândia parece que se coloca muito contra. Há um movimento contrário ao orçamento impositivo. Pessoas que no início eram a favor, agora já são contra. Por causa desse termômetro da sociedade. Vamos explicar rapidamente esse projeto. Por que ele é importante para o senhor? Eu acho que o orçamento, ele é uma inovação legislativa, até certo ponto institucional, que vem desde 2015. Começou na Câmara Federal, depois passou para as assembleias, e agora vários municípios. Então aqui em Minas, BH, Contagem, Juiz de Fora. Veja que nessa listinha aqui eu já passei. O Uberlândia é a segunda cidade do estado, e as outras três maiores também já contam com essa ferramenta. Então, a grande dificuldade que a gente está tendo, e que eu também não acho que seja o fim do mundo, acho que faz parte do processo. Por um lado, esse histórico aqui da casa. A gente teve há dois anos atrás 20 vereadores presos, por conta de desvio de verba indenizatória. Então, existe um movimento na cidade que está tentando, de certa forma, confundir esses conceitos e transmitir para a população a ideia de que esse orçamento, que essa emenda impositiva, ela seria utilizada pelo vereador, meio que na condição de uma verba indenizatória. Olha, eles tinham 10 mil por mês e roubaram, agora eles querem ter 100 mil por mês. E aí, essa desinformação tem causado algum transtorno, mas, assim, muito pequeno. Eu, particularmente, dentro da minha rede, minha base eleitoral, não tive ninguém contra, e tive só um questionamento. Então, acho que está bem claro. O que está incomodando, de certa forma, esses setores, a gente teve aqui em Uberlândia 850 candidatos. Sim. 27 se elegeram. 823 não se elegeram. Quase 800 aí. Essa emenda impositiva, ela vai ajudar muito o vereador que está durante o mandato a fazer um bom trabalho. Isso não dá para a gente negar. Sim. E fazer um bom trabalho implica num risco grande de você ser reconhecido e ser reeleito. Com certeza. Então, há um movimento natural de quem não foi eleito, de que, puxa vida, se esses caras aprovarem isso, vai ficar difícil para eu conseguir vencer esse cara na próxima eleição. É claro que isso não é dito, mas está nas entrelinhas. Mas acho que, de uma forma ou de outra, é positivo. Eu acho que é inevitável. Acho que, mais cedo ou mais tarde, isso seria aprovado aqui. A gente tem os votos para aprovar. E a gente tem contato com alguma resistência do Poder Executivo. Uma resistência que é publicamente velada. Não, a gente é a favor também. Mas a liderança do prefeito volta contra. Volta contra. Lembrando que o orçamento para o ano que vem é 4 bilhões. Isso. 1% daria 40 milhões, vereador. É porque o orçamento chega a quase 4 bi. Então, não é... Eu acho que no final... E é uma perspectiva de orçamento. Quer dizer, não é uma orçamento. Acho que o valor de emenda por vereador era, até onde eu vi, 1 milhão e 175. Aí é importante a gente sempre reforçar. Para ser aplicado em serviço público. Então, o vereador não vai aplicar isso, trocar a mesa do gabinete, pôr o ar-condicionado. Não se trata disso. Será que as pessoas têm receio de que esse direcionamento de emenda estaria sendo muito tendenciosos para o seu grupo político? Sim, sim. E é uma preocupação que é louvável. Eu tenho... Eu sou a favor, estou batalhando pela aprovação, mas eu também tenho ressalvas. Sobretudo, como é que esse dinheiro vai ser aplicado? Eu tenho algumas reticências em relação ao terceiro setor. Ao papel que o terceiro setor, de uma forma ou de outra, assumiu no Estado brasileiro. O Estado brasileiro abriu mão de parte de suas responsabilidades e terceirizou isso, literalmente, para o terceiro setor. E aí você passa a ter, dentro dessa perspectiva, uma relação do vereador com essa instituição, que ela pode ser republicana, ela pode ser limpa, ela pode ser honesta. Mas ela também abre uma margem ali de curral eleitoral, ela abre uma margem de troca de favores. É verdade. De, olha, você contrata aí uma pessoa... Parece que abre uma... Se você olhar nesse sentido, abre uma brecha para ampliar aí... Exatamente. A não transparência. Essa preocupação tem que existir. O que a gente não pode colocar isso acima do benefício. Que é, de fato... As pessoas resistem um pouco quando eu falo isso. Mas é uma espécie de democratização do orçamento. E uma forma também, talvez, de normatizar no projeto como que seriam essas indicações. Tentar inibir essa questão da politicagem, do afavorecimento de grupo político, dessa situação toda. Vereador, eu queria conversar mais com o senhor, mas eu sei que o seu tempo também é muito corrido. Gostaria muito de agradecer por esse momento, pela entrevista, pela sua assessoria, pela sua disponibilidade. Esperamos estar conosco, com o senhor, conosco aqui novamente, em um próximo programa. Emílio, eu que agradeço a você, a equipe da TV Câmara, que sempre nos trata muito bem. Eu estou sempre à disposição. Que bom. Muito obrigada. E nós falamos, nesse momento, com o vereador Fabão, mais uma vez eleito pelo PROS, e muito atuante aqui também na Câmara Municipal de Uberlândia. Agradecemos mais uma vez o parlamentar. E agradecemos você também, telespectador. Esperamos que você esteja conosco em um próximo programa. Muito obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto